E aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem. Hoje o vídeo vai ser bem diferente. Eu vou fazer um passeio aqui pela cidade. Eu estou em Medellín, na Colômbia. Eu vou ensinar vocabulário que vocês vão ver todo dia na rua. Então é bom que você pode praticar quando você quiser. No momento que você estiver na rua, você vai aprender um montão de palavras. Você vai olhar, como é que se chama mesmo aquilo dali que eu vi no vídeo, como é que... Ah, ok, beleza, lembrei, tal coisa. Então é uma forma também de você praticar todo tempo, toda hora, todos os dias. Se você é professor de português, recomendo que você mostre esse vídeo nas aulas de português porque aí você pode também fazer uma aula fora da sala de aula e também, caminhando pela rua, você pode perguntar para o estudante, né? Como é que se chama tal coisa? E aquilo dali que tá lá em cima? E isso aqui que tá aqui no chão, como é que se chama? Você vai revisando o que você vai ver aqui nesse vídeo. Então segura aí que a gente vai aprender muita coisa agora. Vamos lá! Claro, né? Passar um pouquinho de protetor aqui na cara porque eu me queimo com qualquer coisa. Vamos lá. Mas antes, segurança em primeiro lugar, né? Vamos colocar o capacete. É o seu capacete que você vai comigo na garupa. Garupa, o que garupa? Na parte de trás da moto, ok? Então, esse vai ser o seu capacete. Ai, caramba! Vamos lá! Aí, beleza! Olha só que maravilha, tá firme aí, né? Ok, vamos embora! Começando pelo verbo ligar a moto. Um pouquinho baixo de gasolina, mas vamos lá, né? Vamos começar aqui a aprender mais vocabulário, né? Na prática, uma rua muito estreita é essa que eu tô agora. É uma rua que tem duas faixas, né? Tem essa faixa que eu tô aqui, essa faixa e tem essa outra faixa aqui do lado. Você pode ter uma rua que é larga, ou seja, que é ancha. É diferente, ok? Uma rua muito comprida, muito longa. Essa é muito longa, vai muito longe. Vai muito, assim, até... São quilômetros, é a mesma rua. Então, ok, aqui vocês vão ter, desse lado aqui esquerdo, vocês têm o canteiro. Isso aqui é o canteiro, essa parte esquerda que vocês veem aqui, isso aqui é o canteiro. Então, agora a gente vai passar da preferência aqui pra faixa de pedestre, ok? Isso aqui é uma faixa de pedestre. Você tem a faixa dos carros que eu falei, né? Você tem essa aqui, tem essa aqui do lado. Vamos pegar pra aqui, pra esquerda, né? Fazer uma curva aqui. Tem muito vocabulário pra ensinar aí pra vocês, então... Vou ensinando aqui na medida que eu vou vendo. Outra vez aqui, a gente dando preferência pro pessoal, né? Fechou o semáforo aqui. Ok, detalhe, ok? Em português a gente fala sinal, fala semáforo, pra isso aqui que vocês estão vendo, ok? Isso aqui. Tá, o sinal tá vermelho agora, né? E aí tá, pra pessoal passar. O cara batendo o rangozinho aqui, ó. Bater o rango, comer alguma coisa. Almoçar, né? Essa hora o cara tá almoçando. É 11h30. Pra galera que aprender português aí também na prática, ó. Português do Brasil, YouTube, português com Felipe Arçuca. Dá pra aprender muita coisa. Então a gente vai passar aqui nesse cruzamento, ok? Isso aqui é um cruzamento. Daqui a pouco vai abrir, vai abrir. Abriu. Ok, se embora. E passar com cuidado aqui, porque... O trânsito de Medellín, eu nunca sei aqui na Colômbia o que é o quê. Que às vezes abre pra um lugar, abre pro outro também ao mesmo tempo. Então, pilotar... Oh, ok, detalhe, ok? Moto se pilota. Carro se dirige. Então você não fala, eu tô dirigindo a moto. Não, você tá pilotando a moto. Você é um piloto de moto, ok? Você tá pilotando. Tem forma de falar também motoqueiro. Olha, o cara que trabalha aqui, ó, entregando pizza. Entregando pizza num rap. Esse aqui é um motoboy. Pode ser. É motoqueiro e motociclista também. Motociclista é mais formal, ok? Então isso aqui que vocês estão vendo desse lado esquerdo aqui. Olha o que o cara fez agora, ó. Fez um gato. Não pode fazer isso. Ele simplesmente passou por cima do canteiro pra pegar o retorno. Ele não quis ir até lá na frente. Então isso aí é fazer um gato também. Expressão, ok? Aquele trânsito. Olha a galera do Rappi aqui trabalhando. Passou voando. Ó, o cara tá passando no corredor agora. Esse cara tá passando no corredor. Eu vou passar no corredor também porque eu tô de moto. Essa é uma grande vantagem de ter moto. Você pode passar no corredor. Eu falei pra vocês o que era o canteiro, né? Que é a parte da metade da rua. Isso aqui é uma ciclovia agora. Já não é um canteiro. Ou seja, é um canteiro usado como ciclovia. Mas vocês estão vendo que eu tô passando aqui bem pertinho do meio fio. Isso aqui é o meio fio. Ok? Então você pode ver aí, tipo, notícia na TV. Ah, um acidente, o cara caiu da moto, bateu a cabeça no meio fio. Então o meio fio é isso aí que vocês viram agora, ok? Meio fio. Não, é mais coisa, mais coisa. Vou passar aqui por causa do barulho. Isso aqui é muito comum na Colômbia, o pessoal levantando a mão pra fazer uma curva. Tipo, no Brasil, se você vai pra esquerda, você liga a seta, você dá a seta pra esquerda e você vai pra esquerda. Sendo que aqui na Colômbia, o pessoal, pelo menos aqui em Medellín, o pessoal dá a seta, quando dá a seta, né? E coloca a mão pra fora pra dizer que vai entrar pra esquerda ou pra direita. Isso que vocês estão vendo aqui em cima é um pardal, é um detector de velocidades. Então se você passar muito rápido, aí eles te multam, né? Amavelmente, pra segurança da população, você recebe uma multa. Passando por aqui, pelo Parque Poblado. Cruzamento. Isso aqui é a faixa de ônibus. Aqui do lado direito, vocês vão ver que, em teoria, é só pra ônibus. Então aqui fala faixa de ônibus, bus, solo. Apenas ônibus, né? Faixa de ônibus. Tem a faixa de carro, tem a faixa de pedestre aqui na frente. Tem os poliça, os homens. Uma forma informal pra dizer policial em português. Pra os argentinos, olha o nome dessa via aqui. Via La Concha. Vocês vão ver aqui uma bifurcação, ok? Que é quando se divide a rua. Você vai se manter à esquerda. Olha, tá vendo aí o que eu tava falando? Isso é uma bifurcação, ok? Então, você se mantém aqui. E agora... Ó, o cara se enrolou aqui, ó. Ia entrar pra esquerda, colocou a mão, não deu tempo. Ó, isso aqui é uma mureta, ok? É um muro baixinho. Uma mureta. Uma mureta. Olha essa ladeira. A gente vai descer a ladeira. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Ai, 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 alfiii, ai, 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 uffiii. Caramba. Então, isso aqui, eu tô subindo a ladeira e agora eu tô passando por uma lombada, ok? Isso aqui é uma lombada, ou um quebra-mola também, que a gente fala no Brasil. Uma rua sem saída. Como se não fosse comum aqui em Medellín Acho que eu vi por aqui Peraí, peraí, peraí Quero ensinar pra vocês Olha só Caramba, que buraqueira Olha só, isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo É um bueiro É um esgoto, por aqui passa o esgoto Isso aqui é o bueiro Esse aqui também pode ser bueiro Vocês vão encontrar na rua também É algo muito comum, e principalmente aqui em Medellín Na rua tem muitos bueiros Agora você pode Encontrar também Um batente Um batente seria mais ou menos Isso aqui que vocês estão vendo Essa subidinha aqui Que não é uma escada, é somente uma elevação Então isso aqui é um batente Então a gente viu o bueiro Ok, viu O esgoto, que é por onde passa Água suja também, eu posso ter Água do esgoto Passando por aqui Às vezes acontece quando tem Quando chove muito Aqui é outro bueiro Tá vendo E eu vou mostrar pra vocês O que tem muito aqui em Medellín Que são esses bueiros No meio da rua E pra quem pilota moto É horrível isso Principalmente nas curvas Porque é muito escorregadio Então você pode derrapar Você pode cair na moto facilmente Vamos encontrar Vamos encontrar tudo na cidade O carrinho aqui é grande demais Isso aqui amarelo É a mureta Ok Relembrando aqui Meio fio Ok Passando aqui apertado A rampinha Aqui né Pra deficiente físico Fazer o gato aqui Olha o gato Olha o gato Olha o gato Quando você faz alguma coisa Que você não deve fazer Você tá fazendo um gato No trânsito Aí eu vou atrás Aí eu vou atrás Aí eu vou atrás Isso aqui que eu tô fazendo É costurar Quando você tá na moto E você tá passando Entre os carros Você tá costurando Ok A tradução livre Ao espanhol Seria coser Estás coser Como costurando Pra cá Pra cá Pra cá Fazendo assim Zig-zag Isso aqui Que vocês estão vendo aqui É uma vala Uma vala pequena Que é por onde passa Água Você pode encontrar Uma vala muito maior Tem até uma expressão Em português Que se diz Se você não tiver cuidado Com esses caras Você vai pra vala Ou seja Você vai morrer Eles vão te matar E vão te jogar na vala Que é tipo assim No canto Jogar no canto Assim ó Deixar no canto Uma vala é maior Mas uma vala tem esse formato Assim Tem esse Essa forma E aí Dá pra passar? Dá pra passar? Dá pra passar? Não Ó Subindo aqui ó Isso aqui Que você tá vendo aqui Amarelo Isso aqui é o gelo baiano Isso aqui é o gelo baiano E o gelo baiano Tem várias formas Tem vários tipos De gelo baiano Tem esses maiores E tem uns menores Ok? Aqui a gente tá Fazendo outro gato aqui Olha o buraco Esse é o buraco Olha só Bueno Bueno Outro 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 De a preferência Ok E agora Outro Bueno Olha Olha Quantidade de bueiro Outro Outro Nossa Seara Que é isso? Um bueiro Com um buraco Vocês não vão esquecer Mais nunca Dessa palavra Bueiro Me sinto mais seguro Pilotando um pouco mais rápido Porque eu não tenho Ninguém perto de mim E quando você pilota Muito devagar Os carros passam Todo mundo vai passando Por você E aumenta assim O risco de acidente Pelo menos pra mim Eu acho Então aqui a gente Diminui um pouco A velocidade Né? Passa aqui pela Lombada Devagar Se eu passar rápido Eu caio Vou pegar aqui Olha Ai caramba Lembrando aqui Mureta Ok? O viaduto Vou pegar aqui A direita Vamos nessa Vamos nessa Bom, essa aqui é uma passarela Aqui em cima O pessoal sobe pela escada Aqui E cruza Até o outro lado Ok? Pra evitar passar por aqui Né? Então essa aqui É uma passarela Às vezes o pessoal coloca Proteção Uma barreira Pra que as pessoas Não passem pela rua Uma grade Entendeu? Uma proteção Porque às vezes o pessoal Ah, que saco Ter que subir aí A passarela Não sei o que É você vai lá E cruza pela rua E pode causar um acidente Então eles colocam Uma grade Sei lá Num espaço assim De 60 metros 100 metros Mais ou menos Mas ainda assim Tem gente que vai Cortar a grade E fazer um buraco Pra passar Por dentro Impressionante Olha aqui Outra passarela A mulher ali de vermelho Passando pela passarela Sobe E cruza A rua Deixa eu ver o cara Colocar a mão aí Não Coloca na mão Uma mania Que o pessoal Uma mania Que o pessoal Aqui da Colômbia tem Pois é Então O acostamento Vai ser isso aqui É um acostamento Muito estreito Mal dá pra parar Uma moto Aqui nesse acostamento Mas é alguma coisa Então o cara Na bicicleta Aqui Ele tá pedalando Subindo a ladeira Pelo acostamento Então Aqui meio que Desapareceu o acostamento Dá pra ver Mais ou menos A linha Mas se eu quiser Parar no acostamento Aqui eu posso Então Dou a seta Pra direita E vou parando Aqui no No acostamento Lembrando que Esse aqui do lado Que a gente tem aqui Seria a mureta Do acostamento Ok Então galera É isso aí Vou tá gravando Mais vídeos Dando um rolezinho De moto Espero que vocês Têm aproveitado Bastante Aprendido Alguma coisa Lembre-se De fazer frase Com as palavras Que você tá aprendendo De associar isso Colocar no contexto Pra você Poder aprender De verdade Ok Então até o próximo vídeo Valeu Compartilhe com seus amigos Até mais Tchau Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho